Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e começa aqui o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje a governadores e líderes partidários que o governo está aberto ao diálogo. Foi durante um café da manhã em Brasília. O presidente também cumpriu a agenda no Rio de Janeiro. Do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen traz os detalhes para a gente. O presidente começou o dia num café da manhã na residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com a presença de lideranças partidárias das duas casas e também governadores. Na pauta, o Pacto Federativo e as mudanças na Previdência. O presidente foi bem claro no recado aos participantes. O governo está aberto ao diálogo. O governo está aberto aos senhores para o diálogo. Temos problemas que são comuns, outros não, mas temos que ceder um dado momento, né, para poder ganhar lá na frente. Se todo mundo agir com esse espírito, o Brasil sai da situação que se encontra. O presidente Bolsonaro também participou no Rio de Janeiro de uma homenagem ao dia da vitória, que marca o fim da Segunda Guerra Mundial. De volta à Brasília, segue com a agenda aqui no Palácio do Planalto. Durante a tarde, o presidente tem encontros com ministros de Estado. E no final do dia, participa da reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos. O PPI reúne projetos como de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias a serem concedidos à iniciativa privada. O programa foi criado com o objetivo de ajudar na geração de emprego e renda e na recuperação econômica do país. De Brasília, Luana Karen, para o governo Agora. E o governo federal estuda renegociar as dívidas de caminhoneiros que enfrentam dificuldade para acessar a linha de crédito de 30 mil reais lançada em abril pelo BNDES. O objetivo é atender aos profissionais autônomos que não conseguem recursos para despesas com frete, seguro e manutenção do veículo. A linha de crédito do BNDES beneficia transportadores autônomos que possuem dois caminhões no máximo e também cooperativas. O programa tem dotação orçamentária inicial de 500 milhões de reais. O governo Agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto